Coleção bonita? Coleção bem feita? Mas antes de começar o vídeo eu tenho um recado pra você. Tá rolando um carnaval de ofertas no Promobit e tem todo tipo de produto. Se você é do bloquinho de quem vai viajar, tem livros pra você levar e relaxar na praia, brinquedos pra distrair a criançada e coisas pra curtir o churrasco com a galera. Tem até copo pra manter sua bebida geladinha. Mas se você é do bloquinho do sofá que nem eu, dá pra aproveitar promoções de televisão, consoles, videogames e muitas outras coisas. E não esquece de montar sua lista de desejos pra ser avisado quando aquele item que você tanto queria entrar em promoção. O Promobit é uma comunidade com mais de 2 milhões e meio de pessoas economizando todos os dias. Lá são pessoas reais que enviam e avaliam todas as ofertas, uma por uma. Isso garante a segurança e a certeza de promoções de verdade. Tá esperando o que pra economizar também? Acesse o site do Promobit ou baixe o app. Recado dado, vamos pro vídeo. Olá vocês e bem-vindos ao Coisa de Moriá, o canal do colecionismo com as melhores análises de brindes de fast food. Hoje eu vou falar da coleção da Turma do Chaves que tava nos girafas. Se você gosta deste conteúdo, deixe o seu like supimpa. Se inscreva no canal e siga Moriá nas redes sociais, pois isso ajuda demais. Vou guardar então aqui a minha marreta biônica e vamos analisar esses brindes. Começando com o chavinho lindo, meu amor. E ele vem aqui neste saquinho, todo propício para uma ASMR. Super relaxante. E vamos abrir aqui, não tem momento satisfatório. Não queria rasgar o saquinho, né? Mas vamos lá. Eu já começo cheirando o brinde, que vocês sabem, né? Tem uma coisa ali com o cheiro dos negócios. E ele tem um cheirinho de talco, igual o boneco, sabe? É gostoso. Eu gosto desse cheirinho. E aqui o bonequinho é mais bonitinho do que eu esperava. Ele é de borracha, mas não é uma borracha mole, sabe? É uma borracha mais durinha mesmo, um vinil. Embaixo do bonequinho vem escrito Chaves e Girafas, já que é uma coleção da Rede Girafas. Tem quase 12 centímetros de altura, o que eu acho um tamanho bacana para um brinde de fast food. Ele é do tamanho da minha mão aqui, ó, praticamente. E ele movimenta a cabeça e os bracinhos. Agora, dá para reparar que tem bastante falhas na pintura. Aqui nessa parte de trás tem borrado da tinta do sapato. Na cabeça dele também, aqui na bordinha do chapéu, dá para ver bastante falhazinhas. Mas, ainda assim, não é algo que deixa o boneco feio. Muito pelo contrário, eu achei muito fofinho. O próximo da coleção... Kiko, tesouro, carinho, rei, coração... Loteria! O bonequinho do Kiko também está uma gracinha. Ele está com a boquinha meio tortinha assim, para representar. Ele tem os bochechão. Ele tem essa estética bem colorida, bem bacana. Vem articulando os braços e a cabeça. Tem algumas falhas na pintura também? Tem. Mas eu vou continuar passando pano. Logo em seguida, temos a Dona Florinda com os bobs na cabeça. E eu reparei que nos bonequinhos tem alguns detalhes. Por exemplo, no avental dela, está vendo que tem umas florzinhas? Dá para a gente pegar uma tinta ou um esmalte e fazer os detalhezinhos. Fica aí a dica para vocês. Saiba que a pintura para mim é usada apenas como um hobby. E a Dona Florinda tem uma articulação a mais, que são os pezinhos dela. Eu não sei porque os outros não têm essa articulação, mas até agora só ela tem. Então os sapatinhos dela aqui, brancos, se mexem. Dá para você até colocar para trás e ela virar curupira. E aqui tem a mãe e o protegido dela junto. É legal porque aparentemente ela é um pouquinho maior que ele. Mas eu acho que na verdade é só os bobs no cabelo que dá essa impressão. Mamãe, querida! Próxima da coleção é ela que vocês sempre me comparam, não é? A Chiquinha! Ai, ela está tão fofinha! Ela vem assim com os óculos, fundo de garrafa. E ao contrário dos outros bonequinhos que eu mostrei até agora, ela está sorrindo para mostrar ali a janelinha igual a personagem tem. Outro detalhe! No pé só está escrito girafas, não tem a marca Chaves. E qual a relevância disso? Nenhuma, só estou mostrando mesmo. Agora, esse bonequinho mexe a cabeça, os braços, os pés e o cabelinho dela. Então a gente pode colocar as Marias Chiquinhas para cima. Ela vira esse boijinho. Na verdade dá para fingir que ela está em queda livre, por isso que o cabelo está assim para cima. Ui! Esse cabelo para cima passa também a vibe da personagem, né? A gente sabe que a Chiquinha é arteira, dá pá virada. Então eu vou deixar assim o cabelinho dela todo arrepiado. Cabelinho! O último dessa primeira parte da coleção é o Seu Madruga, o caloteiro que a gente ama demais. Muito obrigada! E o bonequinho dele também vem articulado igual os outros. E o Seu Madruga, ele vem com um bigode um pouco exagerado. Então de longe, não parece que ele está gritando assim? É a ambulância besta! Aí causa essa impressão esquisita, né gente? E olha esse detalhezinho. Ele tem olheiras para dar aquele ar de cansado, acabado. O que disse? O Seu Madruga é meu personagem favorito, mas eu tenho uma crítica a esse punaquinho. Ele está muito rejuchudo, tinha que ser mais fino. Se parecer mais com um pacote de osso seco. Cadê as pernas de Saracura? Mas tudo bem, é o estilo do bonequinho. Então tudo bem, vamos continuar irrelevando. Isto é uma calúnia! Uma calúnia! Já que eu mostrei o Seu Madruga, vamos para a segunda parte da coleção com o Senhor Barriga. Já chegou o disco voador! Nessa segunda fase, a embalagem mudou. Então os bonequinhos vêm aparecendo aqui na forma que eles são mesmo, não são desenhados. E aqui os detalhes do bonequinho. Ele tem o terno, super bem feitinho. Ele também tem um bigodinho que de longe dá a impressão que ele está gritando. E embaixo tem esse detalhezinho do queixo redondinho. Eu achei um charme. E no caso do Seu Barriga, ele já tem uma mobilidade diferente dos outros bonequinhos. Porque ele só mexe o braço esquerdo e a cabeça. Porque no braço direito, ele está segurando a maleta. Para ir cobrar o aluguel da galera do cortiço. E a gente sabe que o Seu Barriga se estresse com o pessoal da vila. Mas lá no fundo, ele tem um bom coração. É todo barriga, Senhor Coração. O próximo da coleção é o Nhonho. Ele tem o toquinho do cabelo aqui em cima e os dentões de coelho para fora. É um pouquinho menor do que o Senhor Barriga. Ele também mexe a cabeça e os braços. E na roupinha, a gravatinha borboleta. Todo frufruzinho, filhinho de papai. Olha ela, olha ela, olha ela. E reparando aqui nos detalhes, a peça vem com vários furinhos. Eu achei meio estranho. Nunca vi isso acontecer em brindes, assim, ou peças, assim, de vinil. Eu não sei se é porque a tinta não pegou direito, ou se realmente são furos. E eu acho que isso é da segunda leva de bonequinhos. Porque na primeira, nenhum deles tem esses furinhos. Já nesse segundo, parece que eles estão com acabamento pior, sabe? Se a gente reparar, parece que a pintura também tá mais falhada, mais borrada. Se bem que é relativo, né? Os óculos da Chiquinha tá mais falhado do que o do Seu Barriga. O importante é que eles ainda seguem o mesmo design nas duas partes da coleção. Pois sim. A próxima é a Dona Clotilde. Miss Clotilde. A senhorita do 71. Sua beleza jovem destaca-se no moderno e elegante traje. Seu rosto completa-se lindamente com o penteado que ela usa. Com um chapéu atrevidamente exótico. Suas medidas, 99, 52, 99. Ainda bem que não foi traje de banho. Também conhecida como a Bruxa do 71. Mas olhando assim, faltam umas rugas, né? Pra dar veracidade à velhice dela. De bruxa não tem nada aqui. Tá bem bonitinha, na verdade. Ela mexe a cabeça, os braços, mas eu acho que os pés... Ah, a Dona Clotilde mexe sim. Ai, eu tirei. Foi sem querer, querendo. Gente, dá pra tirar o sapatinho? Que demais. Eu vou poder trocar, fazer meus franksteins com os bonecos. Não dá. Ah, não cabe. Não vai dar pra trocar o sapatinho. E agora? Será que eu vou colocar a perna certa? Eu não consigo colocar de novo. Ah, consegui. Então dá pra deixar ela assim, ó. Fazendo a primeira posição do balé. Vou colocar ela e a Dona Florinda pra fazer balé. Boa tarde. Boa tarde. Inclusive, quando eu falei lá do físico do Seu Madruga, era a Slim assim que eu tava pensando que poderia ser. E ela já vem aqui com os bracinhos prontinha pra abraçar o Seu Madruga. Não vai escapar dela, não. Boneco. Falando em um romance, o próximo da coleção é o Mestre Linguiz. Digo... Sou linguiça e o meu nome é professor. Professor Girafales. E ele tem um picodinho de malandro, né? Ele que vem aqui com o seu terninho de sempre. Com o seu chapéuzinho. Com esse chapéuzinho, na verdade, ele tá parecendo muito um mafioso. Você vem à minha sala de aula me pedir nota. Mas quando foi que me chamou para tomar um café? Ele é envolvido com coisas aí. Com coisas diferenciadas. Acabamento de centavos ali na pintura do braço. Mas já dá pra gente encaixar uma florzinha para ele trazer as flores para a dona Florinda. Tan, 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 tan... Vocês sabiam que a música que toca é a música do O Vento Levou, né? Vocês sabem disso. Tô sendo palestrinha aqui. Mas enfim, quis trazer essa curiosidade. Professor Girafales. Toda porcaria. Cena proibida em 98 países. Próximo da coleção e o meu favorito O melhor super-herói do mundo Mais ágil que uma tartaruga Mais forte que um rato Mais inteligente que um asno É o Chapolin Colorado O Chapolin ele tá muito bonitinho Porque ele vem com a marreta biônica aqui na mãozinha dele E as anteninhas Só que as antenas gente, tá muito grossa Olha isso aqui Não tá as anteninhas mexendinhas assim né Livre, leve e soltas Elas tão um pouco grosseiras E também tem muitas falhas aqui no cabelinho Uma pena Infelizmente ele veio aí com essas pequenas falhas Mas fora isso Tá pintado de acordo Mas também não tem o que errar né É vermelho e amarelo só Então tá bem decente Tem detalhes na parte de trás No pé eu vi que tá escrito diferente dos outros Tá só Chapolin Colorado Mas o boneco em si segue o mesmo estilo dos demais Não contavam com minha astúcia E esse era o que eu mais queria da coleção Por uma série de coisas né Não só por gostar do seriado Mas também porque Tinha os mamonas Que usavam a roupinha do Chapolin né E também porque É um dos meus personagens favoritos Do Bolanhos Então eu fiquei muito feliz De conseguir Porque eu acho que foi um dos primeiros Que esgotaram dessa segunda leva Inclusive Eu me lembrei aqui Gente Que eu tenho um bonequinho do Chapolin Guardado desde criança Olha esse daqui Também é de borrachinha Ele é simples Só mexe a cabeça mesmo E eu tenho ele guardado com muito carinho Justamente por gostar do personagem E agora tem aqui então Duas versões É por isso que eu tô vestida de Chapolin E não de Chiquinha Que seria o mais óbvio Pra fazer esse vídeo Justamente porque É um dos personagens que eu gosto muito E também Por causa da referência aos mamonas E o último brinde da coleção Era o Chaves no Barril Mas eu não peguei Porque eu já tenho um Funko Pop Que é o Chavinho Dentro do Barril Então pra mim não fazia muito sentido Pegar uma miniatura muito parecida Pois é, pois é, pois é Bom, eu gostei bastante dessa coleção Principalmente pelo tamanho dos bonecos Um tamanho bem bacana Pra um brinde desse tipo Sem contar que é maior do que um Funko Pop Só que muito mais barato do que um Funko Pop Até tô com a notinha aqui Cada bonequinho sozinho Sem você comprar o combo nem nada Tava saindo por 20 reais 10, 20, tá bom? Aí você fala Nossa, mas é mais caro do que de outras redes Mas se a gente colocar lado a lado O bonequinho é maior Claro, eles não tem nada de lúdico Como por exemplo esse daqui do McDonald's Você joga assim ó E sai tipo uma Beyblade do cestinho do Chaves Demora meia hora pra parar de girar Ou esse daqui do Chapolin também Que dá corda e ele sai pulando em cima da marreta biônica dele Ou esse aqui do Seu Madruga Gente, eu tenho muito xodó por esse bonequinho Eu não sei onde tá o chapéu dele Tá ali na gaveta, eu tenho que achar Mas eu guardo ele também com muito carinho dessa coleção Porque na época era o único que eu consegui pegar Então quando a gente coloca assim ó Um do lado do outro Vê que esse daqui dos girafas Não tem essas coisas que eu falei De alguma atividade pra você brincar com eles Mas se você é do tipo de colecionador Que gosta de bonequinhos pra deixar de decoração Que é o meu caso Essa coleção dos girafas tá bem interessante Vale a pena E pra quem é fã É um verdadeiro deleite Olhar pra esses bonequinhos faz lembrar De tantos episódios bons Eu confesso que eu ainda dou risada Assistindo Chaves e Chapolin, viu? Eu constatei isso editando esse vídeo Ai minha nossa Mas e vocês? Me falem aí nos comentários Quais suas cenas ou episódios Ou personagens favoritos de Chaves e Chapolin Venha tesouro Não se misture com essa gentalha Sim mamãe Gentalha, gentalha Bom, apesar de vocês me pedirem bastante nos comentários Eu só consegui trazer essa coleção agora Porque aqui na minha cidade não tem os girafas Tinha alguns anos atrás Eu até gostava muito de comer o petit gâteau deles Mas não tem mesmo, né? Acho que nem na minha região Eu tentei entrar em contato com os girafas Mandei mensagem, e-mail Mas eles me responderam Não! E eu só consegui a primeira etapa da coleção Graças aos meus amigos que me ajudaram O Roque Silva e a Carol Que pegaram pra mim Mas dessa vez eu dei sorte Porque eu achei na Shopee por 18 reais Ou seja, mais barato do que tava sendo vendido nos girafas E isso é muito raro Vocês sabem, né gente? Que a máfia do colecionismo Ela sempre ataca comprando todos os brindes até esgotar E depois vendendo a um preço absurdo na internet Mas dessa vez não Eu tive muita sorte Eu até ia compartilhar com vocês o link Mas óbvio que já esgotou, né? Como isso demorou até eu conseguir realmente Garimpar ali o site e achar um preço bom É, o vídeo acabou saindo só agora mesmo E aí eu deixo um pedido pra vocês Quando vocês quiserem que eu faça vídeo de algum brinde Além de comentar aqui nos vídeos, nos comentários Vai também nas redes sociais dos restaurantes Acha lá o post de divulgação da coleção E comenta bastante lá Manda pra Moriá E marca o meu arroba Porque eles vendo que vocês gostam dos vídeos que eu faço Pode ser que eles consigam olhar pra mim com mais carinho Então seria legal se de repente alguma marca quisesse firmar essa parceria de vez E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Comentem aí pra mim se vocês chegaram a colecionar esses bonequinhos Qual vocês mais gostaram E o que vocês acharam dessa coleção E esse vídeo teve a participação do Roque Silva Fazendo a voz do Chapolin Inclusive ele chega muito, muito próximo A voz do dublador original Marcelo Gastaldi Então já vai lá nas redes sociais dele Sigam o Roque Silva Vejam o trabalho dele Que ele faz as dublagens lá no Vai Ceia E em vários outros lugares Deixem as redes sociais dele nos comentários Vai lá seguir ele Porque ele manda bem demais Então obrigada Roque por participar aqui do vídeo Porque eu sei também Ele é muito fã de Chaves e Chapolin Sigam meus bons Ai E por hoje é só Desculpa qualquer coisa E tchau E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti